Vamos lá, o que você quer saber? Orientações básicas, qualquer tipo de tela, celular, televisão, tablet, computador, não pode ser usado antes dos dois anos, tá? Os estudos atuais mostram, porque todo mundo está com uso excessivo de telas, né? Inclusive nós adultos, que as crianças estão tendo danos neurológicos, tá? Danos visuais, além de transtornos de fala e de comportamento. Porque a criança não tem interação com os pais e fica vendo telas que também não tem interação nenhuma, tá? Então, isso faz mal. Ah, doutora, mas ele já sabe falar inglês que ele vê no desenho, ele já sabe as cores, ele já sabe contar até 100, tá? Só que ele não sabe conversar, ele não sabe interagir e ele não sabe lidar com os sentimentos dele e não sabe se socializar. E é isso que é importante para o desenvolvimento de uma criança, tá? Comunicação, socialização, olho no olho com os pais e cuidadores, principalmente. Quantas vezes o seu filho já ficou te chamando, mendigando amor, até com mau comportamento às vezes, porque você estava olhando o seu celular e não deu bola para ele? Quantas vezes já grita logo porque ele está te atrapalhando? Para, olha no olho do seu filho e eu sei que isso já aconteceu na sua casa, porque acontece na casa de todo mundo, tá, gente? Então, vale aqui, na verdade, um puxão de orelha que serve para todo mundo, até para mim, tá? Em casa, eu já falei com as meninas, tá? Sempre quando elas me chamarem e esperar eu olhar para elas para a gente poder conversar, porque no celular a gente fica distraído. E em casa a gente já criou a regra também, hora do almoço, hora do jantar, que a gente senta nós quatro na mesa, proibido celular. E geralmente eu já chego, eu já boto ele longe, boto para carregar, para não ter a tentação de pegar, porque está ali do lado, aí a pita você pega e vai olhar a mensagem. Então, gente, não pode, tá? Em casa a gente restringe muito o uso de celular pelas meninas. Quando a gente dá, geralmente é fim de semana. Agora, nas férias, a gente libera um pouco mais. Exatamente o meu sono. Eu sou adulta, imagina isso numa cabeça de uma criança, tá? O uso de telas, ele diminui em até 80% a produção de melatonina nos crianças. Atrapalha demais o sono. Atrapalha demais o sono.